Música 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 E aí O que é o Brasil? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Isso é uma vacina É verdade mesmo O que é isso? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá frutado, tá tranquilo Tá tranquilo, tá bom Tá tranquilo, tá bom Ate uma vacina na ropa Que eu te desprestado Que quer tá entendido a fazer diripique Que meu pai é que os crianças não é uma piranha E nos juntem mais pra fazer dirigeção, sim Só Eu vou estar na mão de baixo Com as mãos abertos Eu vou estar na mão de baixo Eu vou estar na mão de baixo Eu vou estar na mão É que nós é uma louça É que nós é uma louça É putaria no topete Gente que não é diabo Vocês são vocês que são valores Eu vou estar na minha cidade Eu vou estar na minha cidade Eu vou estar no topete É que nós é uma louça É que nós é uma louça É que nós é um amor É de quem nós é a chance Os amigas que já tem A minha BH Usa do老師 que daqui 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 dada Da daqui 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 dada Acumul נם עלה siècle Shoulder als let 2015 Let As Oh All- Cay A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Boa! 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 Boa!